A tentativa não é ter graça, mas achámos que era bom aproveitar este canal estar aberto e aproveitar o público e as pessoas que temos à nossa volta para falar um bocadinho sobre o que está a passar, sobre tudo isso que estamos a viver, não só como pessoas, mas como profissionais. Já estou, já está. Os portões não estavam a funcionar. Ah, é normal. E achámos que isto era um, aqui o objetivo não é ser muito original, mas sim ser útil e aproveitar estarmos aqui todos ligados através desta rede e pudermos falar um bocadinho sobre o que estamos a viver todos, que primeiro como pessoas é terrível, obviamente, estamos a viver uma pandemia. Eu li um posto super interessante, se me inicia a justiça doação um bocadinho sobre a gente, isto não é um briefing, é uma pandemia, portanto, calma com aquilo que se fala e com o que se comunica, mas a verdade é que nós estamos a viver com pessoas e estamos todos em casa e estamos a tentar fazer o que podemos para evitar que a pandemia se alastre, mas estamos em casa também como profissionais, quase todos, a continuar a trabalhar e a trabalhar neste caso. Portanto, o objetivo desta conversa aqui é mais do que nos toca a nós, como profissionais, perceber como é que estamos a viver isto, em que é que podemos ajudar repartilhando as nossas experiências e de forma como estamos a lidar com isto e chamar algumas pessoas do mercado para darem perspectivas diferentes sobre o que estão a viver. Nós começámos por convidar o Ivo, que já está aqui connosco, o Ivo é diretor criativo da Partners, foi agência do ano no ano passado no Festival do CCP, além disso é ex-vice-presidente do CCP, portanto tenho conhecimento grande sobre este mercado. E, bem, isto vai ser uma conversa bastante informal e eu preparei aqui alguns temas, mas a conversa vai por onde estiver aqui. A primeira coisa que eu te queria contar, Ivo, era, neste contexto terrível que estamos a viver como seres humanos, nós como profissionais profissionais e nós como marcas, achas que é um tempo de falar ou é um tempo de ficar calado? Eu acho que é um misto dos dois, acho que tem que haver alguma ponderação, tem que haver ponderação acima de tudo, mas acho que, de certa forma, eu acho que é preciso comunicar de alguma maneira que seja, ela tem que ser pertinente e tem que fazer sentido no momento em que estamos a viver. Eu acho que há marcas que, se calhar, a situação que estamos a viver é mais endémica a algumas marcas, tipo, porque automaticamente há, ou têm algo, ou conseguem dar algo, a oferta que têm faz muito mais sentido neste sentido, as pessoas estão muito mais necessitadas desse tipo de ofertas e, se calhar, há marcas que façam o contexto em que estamos, a oferta deve estar um bocadinho mais distante, porque estava muito mais focada no tipo de produtos e há setores que sentem muito mais este impacto do que outros. Portanto, eu acho que aqueles setores que têm, de forma endémica, estão mais próximos, eu quero dizer que aquilo que está a acontecer, a mudança que a nossas vidas está a ter precisa de uma oferta adaptada, acho que as marcas têm que saber, tipo, comunicar e adaptar-se a esse contexto. Os outros têm que ponderar um bocadinho mais, os setores estão um bocadinho mais adestantes, em que se vê um afastamento muito grande em relação ao comportamento das pessoas face ao produto que querem oferecer, acho que tem que haver uma ponderação e pensar de que forma é que vão fazer. E acho que não tem que ser de um dia para o outro, tipo, em três dias. Eu acho que essas marcas têm que passar um bocadinho mais a fundo, assim como todas, obviamente, mas acho que há umas que são, obrigatoriamente, têm que ter respostas rápidas. Agora, também há mensagens que são transversais, tipo, e eu acho que as marcas cada vez mais têm vindo a ter um papel de relevância social, quer dizer, muitas vezes nós temos vindo marcas a fazerem o papel que antigamente o Estado é que fazia, nós vimos marcas do ponto de vista social, e acho que houve aqui uma mensagem que foi transversal e foi passada pelo mundo inteiro e que as marcas acabaram por amplificar essa mensagem, tipo, portanto, se vamos dizer, as marcas não têm que comunicar, não devem comunicar. Não, espera, as marcas são um canal de comunicação e muitas das mensagens chegam via as marcas. E nós, por exemplo, contámos a dizer stay home, se calhar todas as marcas começaram a dizer stay home, mas foi uma forma de amplificar cada vez mais a mensagem. E se houve mais marcas a fazer, a verdade é que se calhar foi porque houve uma preocupação maior que essa mensagem chegasse mais rápido. Se as marcas estão a ter que ganhar algo com isso, não sei, mas... Eu acho que isso é um belíssimo exemplo, porque se calhar nessa altura, em que havia muita gente ainda a pensar, ah, isto é só uma gripe, ah, isto não é tão grave. Quando tu de repente abres a televisão e vês marcas de grande consumo a dizer, não, 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 isto é para ficar em casa. Exato. Se calhar a esse papel social, naquele momento foi aquela mensagem, porque era a mensagem que era importante dizer, mas as marcas podem pensar muito nesse lado, não é? Claro, claro. Eu vejo dessa forma, acho que seja esse o exemplo básico dessa mensagem que é fica em casa, eu acho que há uns anos atrás que a única pessoa que tem a obrigação de estar a fazer é o Estado. E que de repente eu tenha as marcas a amplificarem essa mensagem. E eu acho que faz todo o sentido, porque as coisas estão tão alincadas, têm a ver com comportamentos. Acho que todos nós queremos ultrapassar este momento, acho que a gente quer, mas é preciso aqui um esforço conjunto. E acho que as marcas, de certa forma, quer dizer, acabam por amplificar. Agora já estamos a chegar naquela fase, entanto há três semanas nisto, eu acho que a mensagem está assimilada, de certa forma, acho que é preciso continuar agora aqui a dar passos seguintes, não sabe se é para o que vem a seguir, se é sempre ficar mais tempo nisto, ok, as marcas têm a começar a pensar de que forma que podem diferenciar. Porque já não é só, ok, a mensagem está passada, é preciso mantê-la, mas é preciso pensar em próximos passos, obviamente. Eu tenho sido, sobretudo, impactada e tocada por marcas que têm conseguido fazer realmente coisas, e não só dizer. Desde, acho que todos vimos o vídeo da fábrica da SEAT, que mudou a linha de montagem para conseguir publicar máscaras, desde até para a própria campanha do Facebook, que para além de ser um vídeo muito bonito, está a pôr a tecnologia do Facebook ao serviço de criar estas pequenas comunidades. De facto, se uma marca consegue fazer alguma coisa e não só dizer que vai ajudar, melhor ainda. Mas o nosso papel como agências e como criativos, tu achas que nós estamos a conseguir interferir e ajudar, ou estamos demasiado afastados dessa cadeia, e isso vem... nós nem conseguimos chegar aí e surgir e trabalhar junto, ou estamos a conseguir... Eu acho que conseguimos, eu acho que, quer dizer, eu falo por nós, quer dizer, pela parte, assim se calhar, tipo o nosso exemplo. Acho que temos conseguido, ou estamos a trabalhar, conseguimos ter um canal, quer dizer, o canal aberto para a partilha entre os vários departamentos, seja do parte de produtos, seja do parte de direcção das próprias empresas, até aquilo que é o nosso serviço, aquilo que mais se considera de criatividade e a resposta adaptada ao que estamos a viver. Agora, eu acho que há uma... acho que há receptividade. Agora, também há aqui uma questão, estamos a viver uma coisa... isto é tudo muito recente, não é? Estamos aqui, tipo, há duas semanas a viver uma coisa, as marcas neste momento, ainda estão também... se nós pensamos que eles tinham os seus planos completamente traçados e definidos, tem que haver uma adaptação muito rápida ao contexto que estamos a viver. E essa adaptação demora algum tempo, isto é quase como nós temos um ninho, uma colmeia, que é a nossa casa e, de repente, alguém destrói essa colmeia, as abelhas andam todas à volta sem saber para onde é que vão. E eu acho, de certa forma, nós estamos todos um bocadinho, assim, aqui a tentar agora encontrar uma nova casa e uma nova... algo que nos dê algum suporte. Agora, acho que é possível, acho que é possível, demora o seu tempo, porque há... acho que agora estamos muito a passar as mensagens aqui, estão um bocadinho na base do... do... do awareness, ok? A mensagem está muito na base do... do awareness, de passar as esperanças, dizer que juntos vamos conseguir dar a volta, quer dizer, ok, são mensagens importantes e, portanto, passar o positivismo e... e para traçar... Exatamente, e a esperança, e acho que as marcas encapeçarem isso é importante, os governos também o fazem e esse é um caminho para conseguir... Portanto, não é por acaso, é que se nós... se nós estivermos muito... se estivermos sempre preocupados com a questão que está à nossa volta e que nos vai, tipo, afetar, provavelmente ela vai-nos mesmo afetar. O que eu adoro é, se nós estivermos também focados na solução e que a nossa mente senta a mente positiva, facilmente nós vamos conseguir, tipo, ultrapassar... não tanto que não nos somos afetados. E acho que a mensagem... as marcas podem-nos fazer dessa forma. Agora, o que estás a dizer, uma marca mudar a sua linha de montagem, de um dia para o outro só está ao alcance de algumas marcas. Nós também vimos, por acaso, tipo, uma cerveja portuguesa, tipo, a fazer, quer dizer, a começar a fazer álcool ou gel, não tenho certeza, através da sua linha de produto. E eu acho que isso... Ok, há uma mudança, há uma montagem que seja mais inerente ao seu negócio ou não. Agora, eu acho que faz parte e acho que nós, enquanto criativos, acho que temos de estar a pensar em soluções, acho que venham nessa linha, que sejam muito mais do que... Exatamente, acho que não temos de estar só aqui na mensagem de awareness, temos de começar a pensar na mudança, tipo, efetiva e de que forma conseguimos ajudar a resolver o problema. E isso, sem dúvida, que está na nossa mente. Já estava traçado no caminho da criatividade há alguns anos, as marcas a fazer alguma coisa pelas causas sociais e causas... E acho que agora aqui, então, acho que é urgente fazê-lo mesmo. Acho que aí eu concordo plenamente contigo. Também, de alguma forma, assim, ultrapassando o pânico que estamos a viver todos, não é? Começar a pensar que... Pá, que isto, de facto, é uma pandemia, é uma coisa terrível, mas, provavelmente, a espécie humana vai continuar, o mundo vai continuar e, se calhar, também é tempo de começar a pensar agora como é que se vai voltar, que tipo de normalidade vamos encontrar e que tipo de adaptação é que as marcas, os produtos, as experiências de consumo vão ter que sofrer e, se calhar, nós também podemos aí ter um papel e ajudar os clientes a pensar junto. Eu gostaria de passar para um outro assunto, que eu acho que é um assunto que preocupa toda a gente e que, se calhar, era bom ter o vosso ponto de vista, que é as agências, as produtoras, quer dizer, nós somos empresas também, nós também somos marcas, somos empresas, empregamos muita gente e, pronto, somos... Às vezes parece que temos um bocadinho de vergonha de dizer, mas não deixamos ser uma indústria de serviço, não é? Nós fabricamos produtos, mas fabricamos ideias e damos emprego a muita gente. Vocês, sendo a Partners, uma das maiores agências em Portugal, vocês já sentiram um impacto no negócio, o vosso como agência? E como é que vocês... Tanto o impacto no negócio da agência como o impacto no negócio dos vossos clientes, como é que vocês estão a lidar com isto? Quais são as preocupações? O que é que estão a fazer? Como é que estão a lidar com isso? Nós, aqui no nosso caso, e daquilo que temos sido impactados, acho que nós temos sido impactados, assim... Nós estamos com um ritmo, nós estamos com bastante... Estamos com muito trabalho face àquilo que está a acontecer, porque há uma necessidade urgente das marcas terem comunicado de alguma forma. Ou seja, e acho que o desafio aqui é, e estamos a falar há pouco, de que forma é que vão fazer, se é tipo... Quer dizer, nós vemos as marcas que estão a fazer donativos e a doarem dinheiro para ventiladores, ou seja, para mágicas. Ou seja, isso é uma atividade que pode estar inerente do ponto de vista da doação de uma marca, mas até que ponto é que isso é comunicação, não é? Até que ponto é que isso pode transpor para a comunicação? A economicação, acho que a questão é essa. Portanto, nós temos muitos desafios em cima da mesa e dos clientes que a parte a trabalha para posicionar de alguma forma aquilo que é a oferta das marcas que nós trabalhamos. Portanto, acho que estamos com um volume de trabalho muito acima da média face ao que é o nosso dia-a-a-dia, que já não é fácil, porque se há agora aqui uma urgência de reação, de adaptação, mesmo do ponto de vista de produtos ao contexto. Portanto, a coisa do nosso lado, acho que estamos a sentir um impacto, neste momento, um impacto com mais trabalho, com muitos desafios, ok? Se esses desafios se vão transformar em projetos que vão acontecer ou não vão acontecer, muitos deles é uma icógnita, porque seja do lado do cliente, do lado da agência, nós não sabemos. Há uns que são pensados, caso isto dure mais tempo, pode chegar a ser pensados no caso, quando nós passarmos este momento, quer dizer, estamos aqui todos numa incógnita. Portanto, há muito trabalho que está a acontecer, está tipo em curso, dependendo do contexto e da resposta que temos do pedido que vem. Portanto, isto aqui já não estou a colocar pedidos específicos, se calhar que vem mais ligados ao governo ou a outro tipo de ajuda ou de parte a que a parte não se pode dar em termos de comunicação, no contexto da pandemia que está a acontecer. Portanto, eu acho que acima de tudo... Agora, vamos falar de números, quer dizer, ainda é um bocadinho cedo aqui para... Mas é óbvio que vai haver impactos, sim. Eu posso falar, por exemplo, eu sei que não é comum as agências falarem destas coisas, até porque nós fazemos sempre um esforço enorme para trabalhar numa percepção de que está sempre tudo bem e somos pensadores e tudo isso. Mas eu posso falar do nosso caso, e nós temos clientes que são muito expostos, quer dizer, uma companhia aérea, nós já tivemos vários clientes a suspender o FII, portanto, o impacto que nós sentimos nas contas foi imediato. Nós sentimos de imediato uma quebra no negócio, quer dizer, para além de adiarem-se decisões de new business que estávamos a ter, para além de se adiarem projetos e produções. Isso é uma coisa que vocês também estão a viver? Sim, eu acho que... É assim, é óbvio que nós temos... Eu acho que há perfis de diferença de clientes e a partners tem clientes que têm um espectro ou um alcance muito grande, seja pela dimensão das marcas que são, é óbvio que mesmo essas marcas vão sofrer com o contexto que estamos a viver. Ninguém está por isso em questão. Aquilo que eu estou a dizer é que está a ser necessário pensamento criativo para novos desafios que estão a ser pensados, como é que vão ser tipo adaptados. E no meu caso, para pensar que trabalhamos o Mel, que é uma marca que tem... As pessoas cada vez estão mais ligadas, a estes aparelhos que estamos a usar agora. Portanto, a oferta da altíssima, quer dizer, que vai desde a televisão a tudo o que nos reia, que é o que nos está a fazer estar ligados. Se nós pensarmos que outras marcas como a Nosa, a Vodafone, quer dizer, do ponto de vista de relação com o produto, eu acho que as pessoas estão mais ligadas até do que eu gostava, não é? Portanto, eu acho que há aqui, há marcas que acabam por ter mais desafios. E é aquilo que eu estava a dizer há pouco, o contexto em relação a algumas marcas, torna o produto deles mais relevante neste momento do que o que era. E essa é a questão que eu estava a ter falado. Óbvio que falas em uma companhia aérea, essa é óbvia, que neste momento não pode. Assim como os carros. Quer dizer, uma marca que vende carros, neste momento, se cá vai vender menos carros, obviamente. Mas uma marca que vende tecnologia, e que as pessoas estão em casa, provavelmente se calhar agora tem aqui uma... Se calhar as pessoas estão a comprar mais que uma tecnologia. Nesta fase. Nesta fase. Porque nós não sabemos que volta que isto vai dar, não é? E óbvio que as pessoas podem haver, não sabemos sim, mas pode haver uma retração de compra, não é? Tipo, de consumo, obviamente. Mas no nosso caso, nós ainda temos algumas marcas que de certa forma, a oferta deles está adequada. Quer dizer, neste momento há um impulso que as pessoas têm em relação àquele produto, porque é o que os liga, não é? Se nós pensámos marcas como... E para mercados, quer dizer, podemos pensar que as pessoas nunca tiveram tão ligadas a essas marcas como neste momento. Portanto, todas as agências que têm esse tipo de marcas como parceiros, não é? E que falaram de alguma forma. Eu acho que tem um desafio grande pela frente. Os outros também têm. Os outros também têm. Há vários campanhas, por exemplo, de marcas de grande consumo. Ainda hoje vi duas campanhas da EAN de Limeano e Terra Nostra. Quer dizer, é relevante vir a dizer às pessoas que continuam a comer e a preferir um câncer. Exatamente. A ótica qualidade tem que ser boa. Portanto, é verdade que há setores muito mais afetados. Muito mais afetados que outros. Nós temos alguns que estão mais afetados do que outros. Temos outros que estão menos. Mas acho que no fim da linha estão todos, porque há um bocadinho... Quer dizer, estão todos... Se nós entrarmos aqui numa crise em que as pessoas têm menos poder de compra, é óbvio que essas marcas também vão ser impactadas. As pessoas não vão andar a comprar a tecnologia porque não têm, não é? Mas não têm a sua capacidade. E eu estou de dizer é que... Portanto, mas neste momento tem... Portanto, tem-se sentido que há pelo menos do ponto de vista da empatia com determinadas marcas, seja pela necessidade que têm. Existe uma... Há marcas que têm... Que nunca fez tanto sentido a existência daquele produto. Ou faz mais sentido ainda. E vemos que estamos mais ligados àquela necessidade. E eu acho que aí no nosso caso da partner, quando temos alguns produtos nessa linha, temos outros também nessa linha desse exemplo que estás a falar, que de um dia para o outro, pá... Mas não é bom. Não é? Não dá. Não dá para comunicar. Mas também é um desafio. Como é que nós nos... Como é que... Seja uma marca automóvel ou uma companhia aérea, eu acho que aí a criatividade é muito importante. E o pensamento estratégico. E como é que se pode manter uma relação com o consumidor, não é? Sem a desaparecer. Porque desaparecer não é a situação. É preciso continuar na ligação. Nós não sabemos... Estou dando o exemplo de uma marca automóvel ou uma companhia aérea. Ok, as pessoas agora estão bem mais desligadas desse contexto, mas mais ou menos as pessoas não vão... As pessoas que... As pessoas, simplesmente, não querem viajar, mas toda a gente não vai perder a vontade de viajar. É importante continuar a sonhar e a fazer planos. Exatamente. É importante continuar a sonhar. É importante essas marcas conseguirem adaptar a sua comunicação ao contexto em que estamos a viver. e acho que aí o papel das agências é importante. É importante. Portanto, eu sei que provavelmente essas marcas vão ter menos receita, portanto, vão ter aquilo que cortar físico, mas não devem cortar totalmente na criatividade, porque têm que pensar em soluções de se manterem linkadas ao seu consumidor. E tentar ver, dentro daquilo que fazem, como é que podem ajudar, não é? Exatamente. Nem que seja uma ajuda emocional. Exatamente. Nem que seja uma ajuda emocional. E eu acho que a marca não é obrigada a tomar, se não tem forma de o fazer, e se não tem capacidade financeira para o fazer. Porque as pessoas, às vezes, pensam, as marcas têm que aguentar a dinheiro. Epá, espera aí. Isto não é tão simples como pega ou toma lá o dinheiro. Quer dizer, há marcas que podem fazer melhor do que outras, se há outras que têm outro tipo de acionistas e outro tipo de obrigações, que as coisas não acontecem assim. E se já se conseguem doar ventiladores ou dinheiro, ou umas x porcentagens, então é um esforço grande para aquela marca. Porque há outros custos inerentes que nós não sabemos, ainda não podemos achar que as coisas todas são... Ah, porque são marcas, têm dinheiro, têm que dar ok. Isso é como dizer que o restaurante que está ali, que está fechado, ah, mas eles ganham dinheiro e também têm que dar comida. Há uns que estão a dar comida, há outros que não estão. Porque há uns que têm capacidade ou estrutura e estão fechados e dizem, não, nós vamos cozinhar para os hospitais. Sim, mas isso... São alguns restaurantes que podem fazê-lo. Os outros não têm... Há outros que não têm capacidade financeira para poder fazer uma ação dessas. E eu acho que as marcas, todas elas, definem um pouco também desta forma. Há alguns que podem mais, outros que podem menos. Há sempre a tua escala, mas... Exatamente. E se tu vês numa escala pequena, consegues fazer coisas boas e... Exatamente, sim. Uma coisa agora muito mais comunzinha que, pronto, eu tenho lido, acho que todos estamos a ser super bombardeados com informação e com experiências. E esta coisa do teletrabalho, tenho lido muito e tenho vivido muito o que é a vantagem de se tu poderes gerir, não é? Os teus passos, os teus horários e se calhar perceberes que há coisas que podes fazer que achavas que não eram potíveis. Mas eu digo-te por mim. Eu acho que é muito diferente e acho que na minha parte dos casos é muito pior. Eu tenho muitas saudades de me sentar à mesa, de me sentar ao lado de alguém que está a fazer uma coisa, de fazermos soluções ali a quatro maus, a seis maus. Achas que quando isto acabar vamos levar alguma coisa boa do teletrabalho ou temos só de tentar romantizar uma coisa? Eu acho que vamos trazer alguma coisa, acho que vamos aprender muito com o teletrabalho. Eu, pelo menos, falo da minha espécie, que também estás a passar pelo mesmo. Óbvio que temos saudades do contato físico, de estarmos juntos, próximos, de bater ideias, olhos nos olhos, e nós não somos animais sociais, portanto, de certa forma, por mais que tentemos fugir disso, isso está na nossa gente. Mas o que eu acho que nós aprendemos aqui e eu acho que é importante, porque eu acho que nós aprendemos, isto é um desafio, eu falo aqui um bocadinho no meu caso, mas de repente, quando fomos para casa trabalhar até para a distância e eu faço a direcção criativa da agência, mas é uma icógnia, não sabemos como é que íamos fazer isto. Porque é também, para a minha geração e a nossa geração, acho que as gerações mais novas estão muito mais linkadas a este tipo de ferramentas, dos zooms, os teams, e fazem reuniões todas ali, e é completamente normal. Nós não somos uma geração, eu pelo menos falo, no meu caso, que para mim uma reunião é física. Pronto, ainda partiu um bocado desse pressuposto. E acho que este momento aqui veio-me provar, tipo o contrário, acho que há muitas reuniões, porque eram físicas e o que eu percebi que podem ser facilmente resolvidas sem haver duas horas de viagem para algum lado, ou uma hora e meia entre ir apanhar um Uber, ir de não sei para onde, e voltar, e depois estamos ali, e depois vem, e é uma manhã. E eu acho que a verdade é que muita coisa estava feita com determinados pressupostos. Para nós são normais, e de repente agora acho que houve aqui um novo paradigma e se começa a perceber, tipo o que é, se calhar uma reunião física, e sinceramente, o que eu acho de uma reunião física, se calhar é uma reunião específica, e não são todas, não é? Tipo, eu acho que as agências me davam um bocadinho, meio-tariamente, no nosso caso, não é? Tem muita relevância muito que só faz as reuniões à distância quando é para outro país, ou quando é para outra cidade, ou quando é... Não é? Tipo, normalmente é sempre tendência... É, é verdade, isso eu acho que é verdade, porque nós, por exemplo, é fácil perceber que há muitas reuniões que podem ser atidas à distância e que não é preciso. Exatamente. O produtor é perder uma hora para ir ter contigo, para sentar, há muitas coisas. Sim, sim. É importante. Sim. E depois, aprendi também que é uma coisa que é uma coisa que nós já não... Que às vezes que é o... Acho que reaprendemos, eu pelo menos falo, reaprendemos a estar sozinhos. Reaprendemos a estar sozinhos, que é uma coisa tipo, ok, nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre em grupo, somos sempre um grupo, mas nós às vezes, acho que o reaprender é tipo, a ter que ser capaz de estruturar uma coisa sozinha, no papel, seja para passar um e-mail bem estruturado para uma pessoa que vai ler do outro lado, seja para processar tipo uma coisa que eu sei que só pode ser entendida se eu estruturar tipo em primeiro e não é sempre em brainstorm e mandar aqui uma ideia para o ar e o outro e o outro apanha e não sei o que, não, acho que neste processo não dá para fazer assim, as coisas têm que ser muito mais, o processo tem que ser muito mais instituído, muito mais definido para poder passar a mensagem certa nas alturas certas e controlas as pessoas, não é falas com um e depois falas com o outro, não, tens para as três pessoas, nós temos usado muito, falamos muito, usamos o Timos, obviamente, mas usamos muito o WhatsApp para fazer reuniões tipo de três ou quatro, três ou quatro pessoas para fazer pontos da situação e para definir, e as reuniões acabam sempre a definir o próximo passo, sempre, não há aquela, fazemos uma conta aqui, ideia para ali, para ali, ok, não vai, depois já falamos, isso não existe, existe sempre uma, sempre que há uma necessidade de falar, há sempre uma necessidade de tomar decisões e de passar novos passos, isso é algo que nas agências, no nosso caso, o processo criativo é uma coisa, nem sempre se define o próximo passo, porque a ideia pode vir outra melhor e se está dentro do nosso, o nosso comportamento já age dessa forma, não há sempre uma necessidade de trancar a coisa e de ativar-se ali, até que depois há uma altura, passado uns dias, tranca essa coisa e fecha, mas eu acho que aqui acabas por ter uma necessidade de ter um processo mais definido e eu acho que é uma coisa que no caso das agências, às vezes, ainda presencialmente, há muita coisa que nos desfoca, tipo, seja tipo, vamos fazer uma coisa, passa no corredor enquanto alguém fala de uma coisa, depois ali fala de outra, depois não sei o quê, depois é o café, depois não sei o quê, eu acho que as pessoas acabam, neste momento, eu pelo menos da nossa parte, tenho sentido uma, e mesmo da minha parte, uma produtividade maior, maior porque as horas tu estás focado, quando estás a trabalhar, só estás a fazer isto. Só estás a fazer isto, ok, agora temos outra coisa que não acontecia que é que tenho as minhas filhas em casa, pronto, é o café, é o corredor que é o corredor. Temos que cozinhar o almoço todo dia. Exatamente, temos que cozinhar o almoço, temos que cozinhar o alvo, mas mesmo assim, mesmo nesse contexto, claro que elas não são bebês recém-nascidas, nem pequeninos, porque aí é muito mais difícil, não é? mas mesmo nesse contexto, o tempo que tu vais tendo, acabas por conseguir a capital de melhor ou com mais energia, com mais energia, portanto, estás sempre a tentar, portanto, no caso de um diretório criativo, que é tipo estar a ver e estar linkando as equipas e ver o que é que é que é e dar as respostas e ter as decisões certas para cada equipa, estás muito mais aware da coisa que está a acontecer realmente do que chegarmos às vezes estás na agência e que estás presencialmente, em que vais navegando ali de sítio em sítio, mas agora aqui é sempre uma obrigada a tomar decisões e trabalhamos, acho que as coisas andam mais rápido, as coisas têm andado um bocadinho mais rápido, porque também, no contexto que estamos a viver, há uma necessidade de resposta mais rápida, ok? Temos sido alguns desafios e a grande maioria deles têm pedido respostas rápidas, portanto, porque tem sido esse a maioria dos desafios que têm vindo do outro lado, então obrigam-nos a ter aqui um ritmo um bocadinho mais acelerado, se calhar achavam, epá, mas com este ritmo nós estamos afestados, não, mas a verdade é que e já não sou só eu, todas as pessoas acabaram por sentir o mesmo que é que eu estou a sentir, eu acho que de certa forma eu tenho sido todas as pessoas que estão muito mais dispostas, muito mais linkadas, porque estão tipo afastadas, então a única forma de mostrar que estão ligadas, não é, é mostrar que estão aqui para ajudar a máquina a andar e eu acho que como não estamos presencialmente, a única forma de tu apareceres é contribuir com ideias, com soluções, é mandares um e-mail com uma ideia. Mas e dizer que tu achas que em Portugal a crise vai ser págino? Não, não, o que eu estava a dizer é que para nós é, de vista, acho que nós tivemos uma crise de 2000 e pronto, aquela que aconteceu há uns anos atrás foi muito severa para nós, não é, tipo, mas acho que Portugal conseguimos dar a volta de certa forma e tornámos, quer dizer, acho que as coisas deram, tornaram-me uma volta muito grande seja para o bem e para o mal, há pessoas com opiniões muito diferentes, há pessoas que acham que o crescimento económico que Portugal teve foi bom para o país mas não é bom para toda a gente mas pronto, quer dizer, podemos discutir isso, acho que o país tornou-se um país do mundo e Portugal passou a ser um país que as pessoas querem visitar, que faz parte já do roteiro de todos os países e eu acho que... De moral mais levantada, não é? Porque nós precisamos Exatamente, exatamente, seja desde que ganhámos o Euro, desde que ganhámos o Euro 2004 depois das coisas que começaram agora em 2004, não, o Euro 2016 em 2004 esse foi o final mas em 2016 acho que houve pontos de viragem grande que depois aconteceram, seja com mudanças sólidas que existiram no nosso contexto, não é? Nós vimos pessoas a reinventarem-se, novos negócios a apareceram, ok, vimos cidades a serem invadidas por turistas, vimos uma série, mas vimos um país que neste momento toda a gente gosta e antigamente era uma coisa tipo que estava aqui escondida e que era o melhor segredo da Europa, mas que era um segredo, ninguém sabia que ele estava aqui e neste momento a gente sabe o que é e vemos Portugal muitas vezes a assumir um discurso de positivismo e liderança e não só para Portugal mas para o mundo e eu acho que nós demos para nós somos um país pequeno acho que isto tem um impacto ainda maior tem um impacto muito grande tem um impacto muito grande porque se calhar se nós pensámos que houve um país que cresceu com base no exterior e na captação de talento de fora na captação de investimento externo na captação quer dizer o turismo a forma como como cresceu estamos a falar de grande parte das nossas receitas vem desta visão bem ou mal é a visão que nós temos e que fez nos colocar onde colocou e que abriu se nós pensámos que isso é um dos setores que está a ser mais afetado e era onde nós estávamos a conseguir assumir-nos enquanto enquanto nação enquanto país e eu acho que pronto aqui para nós para mim pessoalmente há uma coisa que acho que custa parece que é agora que estávamos a tornar-nos já é representado uma representagem grande do PIB e é uma coisa que dá emprego a muita gente exatamente e acho agora que estamos aqui a ter este lado não havia lado nenhum que tu fosses que falasses de Portugal ou de Lisboa que não houvesse alguém que dissesse já lá estive vou lá para a semana vou lá daqui 15 dias adorei quero lá voltar é uma coisa que tu fazes quando vais alguém diz que é de Nova Iorque diz adoro Nova Iorque já lá fui qualquer pessoa de Nova Iorque onde vai as pessoas quando falam com ele falam sempre num sentido és de Nova Iorque eu adoro Nova Iorque tu de repente Portugal passou a ser também nesse contexto onde quer que tu vais tu dizes de onde é que és ai sou de Lisboa ou do Porto ou de Nova Iorque ou de Portugal e tua gente uau adoro vou lá para a semana passaste a ser no outro dia passaste a ser um país de fãs passaste a ser um país de fãs no outro dia o presidente do turismo estava a dizer isso e a verdade é que nós à semelhança de alguns países passámos a ter um bocadinho essa visão ou serviços dessa forma é um bocadinho como a Islândia a Islândia é um país que tem fãs o Brasil tem fãs de certa forma mesmo as pessoas não vão há um imaginário sobre aquele país que torna teres empatia mesmo nunca se nunca foste lá podes ter empatia ou não e eu acho que há alguns países que acabam por ter essa ligação eu acho que para nós isso tem muito a ver com os últimos 4 ou 5 anos deu aqui um crescimento grande e nós finalmente saímos daquela corda no pescoço em que estava tudo aí para fora e migrar e todo o talento ia para fora e nisto começámos a ver aqui uma viravolta que é talento externo a vir para cá portugueses a ficarem ok alguns ainda estão lá fora mas calhar com uma possibilidade de um dia voltar há investimento a acontecer cá ou via e a mim sinceramente o que me dói é tipo ok mas estes contextos existem na nossa história não é é verdade que o turismo com certeza será um dos mais afetados mesmo no pós-pandemia mas isso que aconteceu com Portugal também nos provou que nós com o país somos capazes de dar a volta e se não for através do turismo acho que temos provas claro eu quando falo o turismo não tem a ver com o turismo especificamente o turismo é um exemplo estou a falar mesmo do ponto de vista se nós pensávamos de eventos seja eventos seja o website da vida que estiveste aqui a atrair os olhos do mundo acabam de portar para aqui bem ou mal seja do ponto de vista já tem a ver com investimento não é muito nós temos muita malta que começou ok tu me conheceste de estratégia e conheces pessoas que vieram viver que trabalham para o mundo diz que vieram Lisboa para trabalhar para viver sim para trabalhar e isso tem a ver com o facto que estás numa rota de repente de uma capital do mundo não é só um país que está aqui no canto é uma sensação que pronto com tudo que estamos a viver e oxalá daqui a uns meses consigamos recuperar alguma normalidade esse espírito de que somos um país capaz de fazer coisas e de erguermos e de nos pormos de pé eu acho que isso é uma coisa que não podemos deixar boliscar é verdade temos um problema que temos de facto um setor muito importante na nossa economia que vai ser muito afetado mas sim 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 não eu acho que eu acho que todos os setores eu acho que todos os setores de bem ou mal vão ser afetados eu acho que quando há uma conjuntura toda ela muito mais de crescimento toda ela muito mais positiva ajudam-se todos uns aos outros e a contagia exatamente as coisas contagiam-se e há aqui um bonding together que tudo a crescer ao mesmo tempo eu acho que agora aquilo que vai acontecer é um bocadinho no fim da linha como todas as crises num contexto que nós já passamos por outro tamanho acho que ficam aqueles que acreditarem mais e que lutarem mais para ajudar a dar a volta e isso é como tudo uma coisa super prosaica que tem a ver com festivais e aqui falta o nome do clube porque obviamente que nós temos tido muitas conversas sobre há festival não há festival e nós decidimos manter o festival decidimos manter e falte muito abertamente os dois motivos mais importantes para manter o festival obviamente que um deles é a sobrevivência do clube porque o festival acaba por ser uma parte importante no financiamento do clube de criativos mas depois também há um lado este lado que nós falávamos há bocadinho de não deixar as coisas parar obviamente que há muita gente a morrer isto é uma pandemia é uma coisa gravíssima mas nós vamos confiar que há governos equipas médicas que todos estamos a fazer a nossa parte e que isto vai ser vai ser controlado e confinado e vamos tentar que tenha o mínimo impacto possível na sociedade mas ao mesmo tempo também nos parece que é importante continuar não só porque estamos muito comprometidos em que o clube continue que achamos que é importante para todos mas também porque queremos assim com menos dinheiro com menos inscrições com menos trabalhos achamos que é importante manter manter um balanço do ano mostrar os melhores trabalhos mas eu gostaria de saber a tua opinião porque se calhar estamos aqui a ser uns valentes regulistas acho que todas as instituições estão a passar por esse tipo de desafios e acho que vocês não vão ser exceção as agências também vão passar toda a gente vai e vai a passar e se vocês dependem das inscrições portanto é óbvio que têm que lutar por elas eu acho que eu acho que neste momento é um bocadinho não quer dizer que as agências não vão inscrever não estou a dizer isso mas as agências vão ter que perceber primeiro vão ter que dar conta do que está a acontecer neste momento eu pelo mim falo pela a Pardenas e estamos um bocadinho aqui dentro de um conjunto de desafios que não nos está a dar espaço para respirar ok fora disso e para poder meter energia aí seja a fazer tipo as inscrições seja o que for e acho que mas vamos ter que olhar para essa situação e acho que é importante vocês continuarem a fazê-lo eu acho que é importante haver de alguma forma acho que é óbvio que para nós que temos sempre a comparação e achamos que um festival é físico não é? e acho que nós perdemos esse lado é um lado muito grande é aquilo que define o clube não é? eu estar junto é o poder se celebrar o melhor do trabalho do ano e isso sempre tem a ver com o momento de reflexão e de união entre todos e de repente eu acho que esse é o ponto forte que estamos aqui a questionar e que é aquilo que provavelmente não vai poder existir não é? é óbvio que uma coisa está linkada à outra acho que retira força obviamente ou o prémio em si é óbvio que ele tem força obviamente não estou a dizer que ele não é valioso mas ele é mais valioso quando existe esta partilha em grupo e aqui é um bocadinho pronto mas acho que tem que haver aqui um espírito de grupo acho que tem que haver uma união tem que haver uma união da comunidade em torno de uma situação que está a ser transversal para toda a gente e nós temos que pensar que as coisas têm que continuar a andar e para continuar a andar tem que haver investimento a andar a andar e ainda a andar a andar O que é isso?